Hein? Também uma banda boa dessa, não tem como dar errado, não é não? Show! Tudo bem aí, menino? Mas pensa numa perreira pra chegar aqui, macho. Grande. Deu uma zica assim, foi? Deu certo. Dois fãs abençoados que a gente furou o radiador, bateu o motor da Hilux Nova. Ixi, foi mesmo. Mas isso aí é... Entrou um capote dentro, foi? Eu acho que foi um caba do oi do diabo. Bota na conta do Ita, na conta do Ita. Vou botar na tua conta. Não, não faço não. Aí você quer me ver andando de jumento mesmo, né? Aí... Tu é doido... Nem eu comprei raca. Só não... Ô Viana, só não faça aquilo que você fez naquele dia lá no meu sítio com ele. Não, não faço não. Pronto. Não, aí é putaria, mas deixa ele... Hoje só água. Deixa ele beber, Juliana teve que dar banho, disse que foi uma putaria. Lavou tudo, me deixou bem, bem, bem novinho. Diz que até de quatro ele ficou. Tudo? E a dedada comeu desmola. Ah, ladrão! Bora, homem! Bora, Hudson. Só mulher. Viana, você é conhecido um dos caras mais humildes do meio do forró. Isso aí ninguém tem dúvida. Porque ele é mesmo, viu, gente? Não é personagem, não. Ele é mesmo. E eu vi a última live que você fez, que você deu oportunidade para um monte de gente desconhecida e tal, né? E, gente, entrou em contato com gente muito, mas muito cantor, pedindo oportunidade para estar aqui hoje. Mas, infelizmente, só eu contei uns cinquenta. Não dá, né? Por causa da aglomeração e é todo um trabalho aqui por trás. O que foi, velho? Você foi inventado, meu filho. O que é que acontece? Entrou em contato comigo um rapaz do Maranhão chamado Samuel Coringa. Esse é o fã de mais. Boa. A gente analisou o trabalho dele, gostou muito da voz dele. E eu falei, Samuel, é o seguinte, você mora muito longe. Para a gente ficar muito difícil de trazer. Ele disse, só me dê a oportunidade de cantar com Viana. Eu desenrolo o resto. Que eu dou meu jeito de ir. E aí a gente trouxe ele. Chamou ele. Ele tá aqui. Samuel Coringa, meu amigo, vem aqui direto do Maranhão, viu? Aí, aí, rapaz. Direto do Maranhão. Qual é a cidade? Caxias? Caxias, Caxias. Eu paro direto lá em Caxias. Eu almoço lá, às vezes merendo. Segura, segura, segura. Ei, Juliana, quer dizer que o cabra veio do Maranhão pra cá, mano? Lá de Caxias. Ó, me emocionei, sério. Sabe por quê? Ah. Eu fico ali atrás, imaginando como é que não tá o coração desse homem. É. E é muito gratificante quando a gente consegue realizar um sonho. Eu vi o Instagram dele, só dá você. Viu suas músicas? Toda hora. Eu só ia lá na fazenda, passar lá um dia, ó. Um, dois, três... Por isso, quando eu cheguei ali, ele desabastou seu voo. Samuel Coringa. E ele canta bem, né? Rapaz, eu tive uma ideia boa. Eu tive uma ideia agora, veio uma ideia aqui na cabeça. De... Aqui tem uns dez amigos da gente, né? Tem uns dez amigos aqui. É, gente boa, do coração bom. Vamos fazer uma vaquinha, rapaz. Vamos arreitar 500 reais pra tu. Bora. Vamos arreitar 500 reais pra ele voltar. Vai ele voltar pra casa. Eu, pelo menos... Coisa boa. Fechou, fechou. 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 Vamos arreitar 500, vamos arreitar 500 pro rapaz. Aí, ó. Alberida, Alberida. Ei, tu que... Menino, tu, tu que tá aí só... Ei. Ei, Gaiatrão. Gostoso. É o Lindão. Tu que tá aí só tomando um aqui, tu não é pra tá trabalhando. Vai arrecadando dinheiro ali, ó. Ratorce, cem, duzentos, trezentos. Que eu quero arrecadar. O Samuel Coringa. Vamos dar pro Samuel Coringa aqui, ó. Vamos dar pra ele, que é pra ele voltar pra casa, de boa. Tá aí, quem foi que deu esse cem aí? Tá ali, ó. Tá ali, ó. Marquinhos. Marquinhos Stories. Ei. Ei, Viana. Isso aqui é o Beri da Ágeles. Ágeles Solar. Já foi lá, macho, na minha live. Tava lá na fazenda comigo. Isso, 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 é. Óbvio da roda. Vai lá, vai pegar lá, ó. Vai juntar. Olha aí, ó. Já deram mais cinco lá. Eu vou dar uma mangueita mais daquele jeito pra tu. Quem vai juntar só eu. Que o ídolo não vai, eu vou juntar. Pera aí. Ei, pai, não. Do jeito que eu vim, Viana. Eu sei, Viana. Ei, ela fica, viu? Ei, você vai ficar com dinheiro, Juliana. Ficou nada. Ei, ei. Ei, chega a chupa. Ei, chega a chupa no bolso. Do jeito que eu vim aqui. Pá, olha, ó. Do jeito que eu vim até aqui no Ceará, que agora daqui eu vou pra fazenda do homem. Ei, daqui pra que ela perde, viu? Eu digo, daqui eu tenho que ir lá, porque... Me deu, me deu dinheiro. Boa tarde lá com ele. Gosto dinheiro da gasolina, já recadamos. Viana, Viana. Quero mandar um abraço. Viana. Ei, Claudino. Pepita do Paredão. Mais cem aí, Pepita. 150 ali, ó. Pera aí, que eu já tô esperando. Viana, Viana, quero mandar um abraço a um amigo da gente. Um amigo Yuri, do Xelô. A gente sempre toca com a gente aí, aqui em Maracanãú, Fortaleza. Yuri, tamo junto, você é o cara. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Show. Vai dar mais 50 tu ali, velho? Bora, Joseli, Pálio Forrozeiro. Tu que alerta o papel? Pipiu, Bado Negão, Tomas do Meio do Norte. Eu nem contei, nem contei. Rapaz, ei, só tem esse dinheiro, Juliana. O resto tá do seu bolso. Juliana. Ela perdeu alguns centavos. O quino do feijão, meu amigo Adriano. Cadê ele? Adriano dá mais cem aí. Pega cem com o Adriano aí. Tá ali, ó. Ele disse que dá, vai. Pronto, deixa eu contar. Era quinhentos, né? Então não vai ser o dar mais nada, né? Os quinhentos, eu já recaderei. Fechou aí, fechou? Ô, no céu de eu tá ali vendo. Cem, duzentos, trezentos, quatrocentos. Pronto, a gente já tem quatrocentos. Tem mais cem, quinhentos, seiscentos reais. Fechou seiscentos. Ô, coisa boa. Deus é maravilhoso. O Viano é tão acostumado a contar dinheiro muito. A gente não vai contar assim, não. Tu viu? Eu só conto errado. Olha, ó. Tu viu? Assim, ele não conta seiscentos. Pega mais duzentos ali e faz seiscentos. Caxias do Maranhão. Caxias do Maranhão. Pronto, tá arrecadado o dinheiro da sua passagem de volta. Tomas do Caxias do Maranhão. Em Fortaleza. Vê como é que arrecada o dinheiro. Mas é aqui, você não fica mais, não. Já tem pra ir, vai embora já. Ei, tô com cuidado com o Claudineiro. Senão vai querer. Você pode deixar que eu guarde. Tem mais cem de quem é o senhor aí? De quem é? É o Babau Som, Babau Som. Babau Som? Babau Som. Setecentos reais. Setecentos reais. Vou sair daqui a rir. É. Tá vendo? Eu vou já falar que eu moro lá em Moeiro também. Obrigado, seu Moeiro. Ficou feliz? Tá feliz? Realizado, realizado. Você tá feliz? Você gostou? Demais, cara. Eu sou um selinho. Não, eu sou um selinho, Claudinei. Ele merece, ele merece. Um selinho. Sim, um selinho, deu um selinho. Vai, Ju, de um selinho. Deixa um putarinho aqui que o... Só um selinho, rapaz. Que o Raquel é homem demais, o Raquel é homem demais. Aqui é o selinho, meu amigo. Ju, muito obrigado de coração, muito humilde. Me respondeu, bacana. E eu falei pra ela, ó Ju, não se preocupem em dizer que não pode dar certo, porque eu sei que é muita gente. Muito. E, às vezes, não dá. Mas, graças a Deus... Eu tava vendo a hora como começar a live sábado e terminar só quinta-feira da semana que vem. Com tanto artista. Pra você ver, a minha lá, né, que eu coloquei lá no Instagram, deu quase um milhão de comentário. Eu participei dela. Eu participei dela. Quase um milhão de comentário na live da gente. E foi a live mais vista da semana. Bateu tudo. Quando terminou, terminou com um milhão e duzentas mil visualizações. Foi mesmo. Quando o YouTube... Quando o YouTube processou tudo. Porque quando terminou, terminou com um milhão e setecentas mil. É o seguinte. Duzentos reais de Pix? Só ele atrapalhando aqui. O nosso querido Dinei, lá do Vai Com Peixe. Show. Ele é o homem. Meu amigo Dinei, Vai Com Peixe, meu amigo. Pediu o seu Pix pra mandar mais cem reais. Tu vai buscar peixe lá em Dinei também, tu? Claro, claro. Quem é que eu vai? Bota reais. E o Peixe que é bom. E o... Deixa eu ver aqui quem é a galera aqui todinha. Lá da Fazenda Pastos Bons. Meu amigo Luiz Henrique, rapaz. Luiz Henrique tá pedindo o Pix pra mandar mais cem. Pronto. Aí faz nove e seis. Ei Júnior. E quem bota é nós. Você sabe que eu moro lá em Aldeias Alta. Não é eu. Você sabe isso, né? É bem perto de Caxias. Eu moro lá. Eu moro em Aldeias Alta. Bem pertinho. A primeira vez que eu vi o Claudinei... Eu moro lá em Aldeias Alta, que é depois de Caxias. Ei Claudinei, mas falando em Aldeias Alta, a primeira vez que eu vi vocês cantando... Foi lá. Foi lá mesmo. Sentei com vocês de trás do palco lá. Até me chamou pra cantar. Foi mesmo. Falou assim, bora cantar aqui, meu parceiro. E eu falei, já tava com quatro horas de show. Diga, eu não aguento. Foi mesmo? Foi. Eu moro lá em Caxias. Dali pra cá, eu nunca perdi o contato da Ju. A Ju sempre me respondeu. Sempre elogiando o serviço do trabalho de vocês. O que você acha? Desse contato aí, direto com o restaurante. Aqui é de boa, de boa. Que é profissional. Até duro daqui. Turma de Molugu, um abraço. Graças a Deus. Elias Torte Cloma, tamo junto. Robert de Viana, prefeito de Molugu. Um abraço. A conversa aqui é dinheiro. Bora, bora, bora. É dinheiro. Valdeci da Iluminação, Geradão do Digão e Brasileiro. E Brasileiro da Arcomp, né? A Arcomp, Arcomp, é? É tudo. Tamo junto. Valeu, garoto. Um abraço. Tchau, tchau.